A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, amigos, nesta caminhada, acompanhando essa trajetória de Abigail, do Estevam, do Saulo, nós estamos estudando o livro Paulo Estevam, estamos no capítulo 9, que é justamente esse massacre que acontece aos cristãos, e Abigail também, ela vai se tornando cristã. E esse livro, esse caso, essa história, onde tem o principal, o protagonista, o personagem principal é o Saulo, que vai se transformar em Paulo de Tarso, mas nós estamos focando sempre o que a gente pode aprender nessa trajetória. Nós precisamos ter essa visão de futuro, de progresso, de promoção espiritual, e sempre relacionando, neste ato, nesta decisão, nesta atitude, neste momento, qual é o ensinamento. O que a gente pode entender? Como a gente pode se tornar uma pessoa melhor? O nosso enfoque e o nosso foco é justamente nos tornarmos pessoas melhores, e para isso só existe uma maneira, que é quando Kardec pergunta, como é que se faz para evoluir nesta reencarnação, e os Espíritos respondem, conhece-te a ti mesmo. Não tem outra maneira senão esta, de autoconhecimento. Então nós precisamos parar para a gente fazer essa reflexão. E esse livro, ele é cheio de situações que acontecem hoje no nosso dia a dia. A discordância das ideias políticas, sociais, religiosas, as questões familiares, as questões de amizade, um botando lenha na fogueira do outro, um apaziguando a situação do outro. Então o que nós precisamos é deste autoconhecimento com o objetivo de evoluir. Esta é que é realmente o tema, o foco desse estudo. Então nós estamos aqui no meu livro, na página 163, e o Saulo nesse momento, ele está conversando com Abigail, muito embora Abigail vai desencarnar daqui a pouco, mas ela está falando com ele sobre Jesus. E ele está numa irritação assim, muito, mas muito grande mesmo, né? E ela fala para ele, tenho lido os ensinamentos de Jesus, e suponho compreender as tuas objeções. Veja, olha esse ensinamento aqui, que coisa fantástica. Ela conhece Jesus, ela compreende, e ela já decidiu seguir as orientações de Jesus. Mas, seguir as orientações de Jesus, é deixá-la num estado de compreender o que ele ainda não consegue entender. Então, quando nós batemos a mão no peito e falamos, eu sou cristão, se a gente não compreender a diferença, e a outra pessoa que ainda não compreende o que a gente compreende, isso não é ser cristão. Então, nós precisamos aprender, aqui com Abigail, essa situação muito tênue. É uma situação muito delicada, porque o Saulo, ele agora como Saulo, ele é intempestivo, e ele não aceita ninguém que pense diferente dele, principalmente na questão da religião. E quando ele se torna Paulo, que ele entende Jesus, qual é a primeira mudança de atitude dele? Ele compreende as pessoas que não seguem Jesus. Então, essa característica, esse ensinamento, tem que ficar muito forte dentro de nós. Porque muitas vezes dizemos que somos cristãos, mas é só alguém pensar diferente, que pronto. A gente exige virtudes e qualidades do outro, que nós ainda não temos. Então, olha que ensinamento fantástico é esse que Abigail está dando. Este mesmo ensinamento o Estevam já deu, quando falou para ela, olha, ele está me apedrejando, mas eu não tenho raiva dele. Ele apenas não compreende o que eu já compreendo. E eu sou um cristão. E agora, nesse momento, ela fala, olha, eu sou cristã. E aí, eu compreendo as tuas objeções. E ele, irado, como judeu, quando ele se transforma, quando ele compreende o cristianismo e se transforma num cristão, ele vai falar o quê? Olha, eu compreendo quem não é cristão. E aí, ele se torna quem ele realmente vai ser, que é o Paulo. Que, embora não concorde com várias coisas, mas compreende a situação de cada um. Então, continuando aqui, o Emmanuel diz que Abigail está conversando com ele, explicando. E ela diz assim para ele, O Cristo, cumprindo a sagrada palavra dos profetas, revela-nos que a vida é um conjunto de nobres preocupações da alma, a fim de que marchemos para Deus pelos caminhos retos. Então, esta aqui é o nosso ensinamento de hoje. O que é a vida? A vida é um conjunto de nobres preocupações da alma, a fim de que marchemos para Deus pelos caminhos retos. Então, se nós, agora vamos fazer a reflexão, vamos colocar em prática esse autoconhecimento. O que é a vida para você que está nos ouvindo? O que significa esse conjunto de nobres preocupações da alma? Quais são as suas preocupações? Elas são nobres? Você tem essa preocupação com a alma? E essa preocupação, ela tem o objetivo de quê? De levarmos a essa marcha para Deus pelos caminhos retos. Então, esse aqui é uma grande reflexão para todos nós, para já sabermos sobre isto. E ela continua falando assim, Não podemos conceber o Criador como juiz ocioso e isolado, se não como pai desvelado em benefício de seus filhos. Os homens valorosos a que te referes, os forros de enfermidades e sofrimentos, na posse das bênçãos reais de Deus, deviam ser filhos laboriosos, preocupados com o rendimento da tarefa que foram chamados a cumprir, em prol da felicidade de seus irmãos. Contudo, no mundo, temos contra nossas tendências superiores o inimigo que se instala em nosso próprio coração. O egoísmo ataca a saúde, o ciúme prejudica o mandato divino, como a ferrugem e a traça que inutilizam nossas vestes e instrumentos quando nos descuidamos. São poucos os que se recordam da proteção divina nos dias alegres da fartura, como, raríssimos, os que trabalham a revelia do aguilhão. Isso demonstra que o Cristo é um roteiro para todos, constituindo-se em consolo para os que choram e orientação para as almas criteriosas, chamadas por Deus a contribuir nas santas preocupações do bem. É um texto bonito. A Abigail fala daquilo que ela já vivencia, que ela não só entende no nível racional, emocional, mas como ela pratica. É uma vivência dela. E aí ela diz que o que tem contra as nossas tendências superiores é o egoísmo. E aí nós temos que fazer essa reflexão. Qual é o tanto que eu sou egoísta? E qual é o plano que eu tenho para diminuir esse egoísmo? Quais são as minhas ações para eu conquistar a virtude da humildade, a virtude da alegria? Qual é o meu plano de ação para vencer o egoísmo em mim mesmo? Então essas reflexões nós precisamos fazer para que cada um de nós se apodere, se aproprie do seu próprio planejamento de evolução do Espírito. E o Emmanuel diz que nessa conversa, o Saulo estava impressionado com aquela clareza de raciocínio, mas a conversação exigira da enferma maior esforço e consequente fadiga. Então neste momento aqui, na verdade, este momento é o início da própria conversão do Saulo, porque ele agora, pela primeira vez, ele estava o quê? Impressionado com aquela clareza de raciocínio. Embora ele já tinha conversado com o Estevão, com o Pedro, mas tudo bem, esses dois não tinham ligações emocionais com ele. Mas ele já tinha conversado com o Gamaliel, mas agora é que ele fica nesse estado assim, impressionado. E o Emmanuel diz que a respiração tornara-se difícil e não tardou que o sangue lhe borbotasse do peito em prolongada hemoptise. Aquele sofrimento, adornado de ternura e humildade, comovia e exasperava profundamente o noivo. compreendeu que seria impiedoso atacar perante a noiva aquele Jesus que lhe cumpria perseguir até o fim. Então veja que, embora ele estivesse impressionado com aquela clareza, ele estivesse tocado, mas ele ainda estava muito preso justamente àquele momento de rebeldia dele. É como ela diz lá em cima, é o grande inimigo, esse grande orgulho dele. Então, nesse momento, ele ainda, embora ele estivesse comovido e tal, mas a decisão dele, baseada no orgulho e na vaidade dele, é perseguir realmente Jesus até o fim. E aí ele continua, o Emmanuel continua, que ele não queria crer que a sua Abigail estivesse nas vésperas da morte. Então, olha essa situação, né? E ele está vendo ali que ela não vai aguentar, que ela não vai resistir, ela vai desencarnar. E quantas vezes, né, nós estamos com as pessoas, essas pessoas, elas vão morrendo a cada dia, às vezes, não a morte física, mas a morte do distanciamento, da decepção, dos rompimentos. E a gente vai vivenciando de uma forma sem ter a visão de futuro, onde, em algum momento, em alguma vida, nós vamos ter que fazer um resgate desses momentos, né, dessas perdas. Veja que ele, nesse momento, ele está muito triste, porque ele sabe que ela vai desencarnar. Quanto sofrimento ele gerou para ela sem necessidade? Quanto sofrimento ele gerou para ele próprio sem necessidade? Oito meses que ele está afastado dela sem necessidade. Então, quanto sofrimento ele mesmo impôs a ele? E, para nós, né, o ensinamento que fica para a gente, quantas vezes nós nos sobrecarregamos de tristezas, de sofrimentos, sem necessidade? E vamos morrendo e matando aos poucos, sem se dar conta, e quando o poder está nas nossas mãos de mudar o rumo da nossa vida. Então, fica aí essa reflexão também. E, o Emmanuel diz que ele fala que ele preferia encarar o futuro com otimismo. Reestabelecida, falaria voltar aos seus antigos pontos de vista. Então, ele aqui estar pensando dela ficar bem, mas para voltar ao que era antes. Não toleraria a intromissão do Cristo no santuário doméstico. Ao mesmo tempo que ele fica impressionado, ao mesmo tempo ele fica contestando. Ou seja, ele está numa guerra íntima muito grande. Mas, veja, ele é tão cabeça dura nesse momento, ele está tão arragado ao egoísmo, à vaidade dele, que mesmo ele vendo que ela não tem condições de sobreviver, mas ele pensa na possibilidade dela ficar boa, mas já colocando a imposição dele. E o Emmanuel diz que, no esforço introspectivo, entretanto, concluiu que precisava dar uma trégua aos seus pensamentos antagônicos para cogitar dos problemas essenciais da sua própria tranquilidade. Então, realmente, ele está num antagonismo muito grande. O que é isso? Ele pensa uma coisa e pensa outra. Ele vê a clareza de raciocínio dela, mas vê também Jesus como um grande inimigo. Então, ele realmente está nesse momento aí. E, a jovem enferma, após a crise que durara minutos longos e tristes, tinha os grandes olhos serenos e lúcidos. Contemplando-a naquela doce atitude de suprema resignação, Saulo de Tarso experimentou enternecedoras comoções íntimas. Seu temperamento arrebatado entregava-se facilmente às impressões extremadas. Aproximando-se mais da noiva amada, tinha os olhos úmidos. Desejou acariciá-la como se o fizesse a uma criança. porque, no fundo, no fundo, ele a ama. E mostrando para a gente que todos nós, todas as pessoas, têm uma ternura dentro de si. Voltada para alguém, para algo, para uma situação, porque todos nós somos filhos de Deus. Então, o Emmanuel diz que, nessa hora, ele fala para ela, Abigail, não falemos mais de ideias religiosas. Perdoa-me, recordemos nosso porvir de flores. Esqueçamos tudo para consolidar as melhores esperanças. As palavras lhe borbulhavam ardentes de emoção. O carinho que evidenciavam era sintoma do arrependimento e das aspirações nobres e sinceras que lhe trabalhavam agora no espírito angustiado. Entretanto, como se fora presa de singular abatimento depois do esforço despendido, a jovem de Corinto estava lânguida, receando prosseguir na conversa em virtude dos acessos de tosse que ameaçavam frequentemente. O noivo, preocupado, compreendeu a situação e, apertando-lhe as mãos transparentes, beijou-as internecidas. E ele fala, precisas repousar, não te preocupes por minha causa, dar-te-ei de minhas próprias forças, breve estarás restabelecida. Então, ele está ali muito desejoso, muito empenhado dela se melhorar, né? E, depois de envolvê-la num olhar cheio de gratidão e infinita ternura, arrematava, voltarei a ver-te todas as noites que possa afastar-me de Jerusalém e, logo que puderes, voltaremos a ver o luar lá no jardim para que a natureza abençoe os nossos sonhos sob as vistas de Deus. E ela diz, sim, Saulo, Jesus nos concederá o melhor. De qualquer modo, no entanto, estarás no meu coração sempre e sempre. Então, ela, nesse momento e em todos os momentos, a partir do instante que ela compreende Jesus, ela tem uma fidelidade, uma aliança, uma solidariedade muito grande com Jesus. Embora, muitas pessoas religiosas, quando estão em outro ambiente, às vezes, omitem, né? O nome, às vezes, até omitem o nome de Jesus. E aqui mostra ela numa aliança e numa fidelidade. Ela não está falando de um Jesus impondo a ele uma condição. Ela está falando dela, de uma experiência dela com Jesus, de uma vivência dela com Jesus. Ela não está fazendo aqui um proselitismo, ela não está vendendo uma imagem, mas ela está falando de algo que ela sabe, que isto é muito importante para ela mesmo, né? O Emmanuel continua dizendo que o doutor da lei ia despedir-se, mas refletiu que a noiva nada lhe dissera com referência ao irmão. A generosidade daquele silêncio impressionava-o. Preferia ser acusado, discutir o feito com as suas penosas circunstâncias para que também se justificasse. No entanto, em vez de reprimentas, encontrava carícias, em vez de exprobrações, uma tranquilidade generosa, com que a meiga jovem sabia ocultar as profundas feridas que lhe iam na alma. então, isso aqui é muito parecido com um filme que eu já falei aqui, que se chama A Última Viagem, que é justamente um jovem que ele depois encontra com o carrasco dele e ele compreende o camarada e o camarada fica assim, chega uma hora que fala para ele, olha, fala que eu estou errado, faz comigo o que eu fiz com você, ou seja, ele queria realmente, como o Paulo aqui, queria ser acusado para ele poder se explicar, mas ela já compreendia a natureza dele, ela já tinha perdoado, aí isso, gente, é que é para a gente compreender o perdão, é o ensinamento do perdão, porque, olha, o perdão faz com que a pessoa não carregue a mágoa o sentimento de vingança, a ferida aberta, o perdão faz com que caminhemos para a frente, porque quem faz o mal está endividado com a lei divina, mesmo, o perdão independe de qualquer coisa, veja que o Saulo aqui, ele está incomodado, porque ele queria ser acusado, e ela nem lembra sobre isso, mas este é o grande ensinamento para nós sobre o perdão, porque às vezes nós temos uma falsa ideia de que se perdoarmos, nós vamos isentar o outro, se perdoarmos, nós vamos deixar o outro livre, e nós com a vivência dolorosa, pelo contrário, quando a gente perdoa, nós nos livramos, este ensinamento aqui é que a gente precisa realmente refletir, porque ele diz, olha, a generosidade daquele silêncio impressionava, preferia ser acusado, e ele fala, Abigail, antes de partir, quiser saber francamente, se me desculpaste pela morte de Estevão, nunca mais pude falar-te das contingências que me levaram a tão triste desfecho, no entanto, estou convicto de que tua bondade esqueceu minha falta, então ele, e todas as pessoas, e nós também estamos incluídos, que quando nós magoamos, quando nós ferimos alguém, em algum momento da nossa vida, da nossa vida de espírito, nesta reencarnação, ou na próxima, em algum momento, nós voltamos a ter essa conversa aqui, como ele está falando, olha, quiseram saber francamente, se me desculpaste, veja que ela não tocou no assunto, mas esse assunto está dentro dele, este é um ensinamento para nós, o que que há dentro de nós, o que existe dentro de nós, de faltas dolorosas que nós já cometemos, para a gente refletir, e para a gente também buscar esse perdão, porque ela fala para ele, por que te recordas disso? Minha alma está tranquila, Gesiel está com Cristo, e morreu legando-te um pensamento amistoso, que poderia eu reclamar de minha parte, se Deus tem sido tão misericordioso para comigo? ainda agora estou agradecendo ao Pai justo de todo o coração, a dádiva da tua presença nesta casa, há muito vinha pedindo ao céu, não me deixasse morrer sem te rever e ouvir. Então, nós encerramos esse programa com esse grande ensinamento aqui da Abigail, que é o agradecimento, né, agradecendo a tudo, até as dores, porque o Gesiel desencarnou daquela forma, né, apedrejado por ele, mas ela viu que ele morreu deixando o pensamento amistoso, ou seja, ele abrindo as algemas do perdão, ele seguindo em paz, e ela agradecendo a Deus por isso, como também agradecendo a Deus por ter pedido ter um encontro com o Saulo e estar ali conversando com ele. Que esse ensinamento fique em nossos corações. Muita paz. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos de Paulo de Tarso com Berinice Lima. Com Berinice Lima. Com Berinice Lima. Com Berinice